Estamos aqui no centro da minha cidade e hoje eu vou mostrar a paróquia Nossa Senhora do Carmo pra vocês que é a igreja catedral aqui do centro da minha cidade, a principal aqui fica no centro aqui da minha cidade já vai curtindo aí o vídeo o sino acabou de parar, que é meio dia e um agora exatamente vou mostrar agora lá dentro pra vocês aqui fica bem no centro mesmo, olha ali tem umas casas baía ali de trás do lado aqui da igreja tem uma livraria e nós vamos entrar aqui agora por essa porta olha hoje não tinha que ver com vocês, vai curtir o vídeo olha aqui tem a via sacra, olha olha, tem aqueles vitrais lindos, né gente paróquia Nossa Senhora do Carmo é essa, gente olha olha aqueles losers, que lindo eu adoro vir em igreja assim, entrar toda oração é sagrada, gente sagrada Vamos lá. Estou quietinho, gente, porque a gente está dentro de uma igreja, né? Olha. Nossa Senhora do Carmo, essa igreja, gente. Eu sou católico, mas para mim o importante é que você tenha Deus. Olha. Olha esse lustre, que lindo. É bem grande aqui. Aqui é do lado do altar, sacristia, eu acho que chama, não sei como que chama. Aqui é do lado do altar. Ali no meio é a Nossa Senhora Imaculada da Conceição. O sol está batendo, mas dá para vocês verem. Lá em cima, lá no vitral. É lindo aqui, gente. É lindo aqui, aqui dentro. Durante toda a igreja tem a Via Sacra aqui, nesses quadrinhos. Aqui tem uma outra porta. No centro aqui de Frutal, é a igreja do centro, gente. É a catedral, né? Nossa Senhora do Carmo. Inclusive, acabou de passar a festa dela, de acontecer aqui. Não esqueça de curtir aí o vídeo para mim, hein? Se inscrever no canal, se você não for inscrita ou inscrito. Aqueles vitrais ali de cima, eu acho lindo eles, gente. O sol está batendo, vai dar para vocês verem ali os vitrais direito. Os detalhes do teto, muito lindo. Aqui a gente está na entrada da igreja, olha. Que é aquela porta que eu mostrei para vocês no começo, lá de fora, olha. É aqui que entra. A entrada. Coração lindo esse. E aqui é onde a gente vem orar. Aqui é onde deixa as intenções. Deixa as velas queimando. Aqui é onde eu sempre me ajoelho também. Olha que linda essa imagem do Natal parecida. Aí tem algumas novenas aí em cima. Para mim, gente, o importante é que você tenha Deus aí. Independente de qual religião que você seja. Olha que tem uma cruz coberta. Ai, ai. Eu estava levantando, por isso que eu falei esse ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Então é isso, gente. Hoje eu vim mostrar para vocês a igreja aqui, a Nossa Senhora do Carmo, padroeira aqui da minha cidade, Frutal, aqui no centro de Frutal, Minas Gerais. Olha. Quando você estiver vindo aqui por Frutal, dê uma passadinha aqui para você estar vindo aqui pessoalmente. conhecer a igreja, conhecer a igreja aqui da padroeira aqui da cidade, certo? Vou só mostrar para você esse vitral aqui, olha. Santo Stanislaus, está marcada ali, esse daí, olha. Ai, eu gosto de vir aqui, gente. Me dar uma paz sempre que eu venho aqui. Bom, então é isso. Hoje eu vim aqui trazer um pouco de paz aí para você, falar para você orar um pouco, porque o mundo está precisando de oração, certo? Toda oração é sagrada, porque Deus conhece você muito bem, conhece o coração, sabe das suas intenções. Toda oração é sagrado, sagrado. Nunca esqueça dessa palavra, gente, sagrado, certo? Curte aí o vídeo para mim, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Um beijão, gente, fiquem com Deus e vêm conhecer a minha igreja aqui no centro de Frutal quando vocês passarem por aqui, certo? Tchau.